Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de Mente Saudável. Eu sou Luiz Augusto Malta, sou médico pela UFMG, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Esse é o canal Mente Saudável, queria te pedir para fazer sua inscrição, caso não seja inscrito. Se estiver gostando muito do conteúdo, visite metodomentesaudável.com.br e veja o conteúdo mais estruturado que a gente tem lá para vocês. Muito bem, gostaria de falar hoje, então, a respeito de uma dúvida muito comum aqui no consultório, uma dúvida dos pacientes, que é quando e se é possível retirar os antidepressivos? E a resposta, de um modo geral, é sim. É possível tirar os antidepressivos, desde que com supervisão, com acompanhamento adequado, você vai ter uma chance muito grande de ser bem-sucedido na retirada desse antidepressivo. Então, vamos falar mais ou menos do... Vamos falar inicialmente, desculpem, do protocolo de como que um antidepressivo atua, como que é o consenso de como que o antidepressivo atua. Então, nas primeiras duas semanas, ele vai ter uma atuação inicial, ele vai aliviar aqueles sintomas depressivos ou aqueles sintomas ansiosos mais importantes que o paciente estiver sentindo. A partir da segunda semana até o final do segundo mês de tratamento, ele vai se estabilizar no seu organismo. Se tudo correr bem, você deve ter um alívio de mais de 90% dos seus sintomas depressivos e do terceiro ao oitavo mês, então em torno de seis meses de remissão, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo, você usa o antidepressivo para ele reconfigurar o seu organismo. Essa é a teoria de dessensibilização de receptores. Nesses seis meses de remissão, o antidepressivo vai recondicionar seu organismo, ele vai ensinar novamente o seu organismo a produzir as substâncias que estão faltando, que te levaram à depressão, a falta delas te levou à depressão, e você volta a ficar bem com uma grande chance de retirar esse antidepressivo a partir do oitavo mês e não precisar mais dele. O que são as variáveis aí? As variáveis, a primeira delas e a principal, sempre em medicina, a principal variável é a genética. Se você tem uma genética muito forte para a depressão, pais deprimidos, avós deprimidos, caso de alcoolismo na família, caso de suicídio na família, caso de transtorno bipolar na família, a sua chance de ser bem-sucedido na retirada desse antidepressivo diminui muito, porque você tem uma genética te empurrando para funcionar como uma pessoa deprimida. Felizmente, tem um antidepressivo. Então, é uma coisa para o seu psiquiatra avaliar junto com você se vale a pena ou não correr esse risco. Normalmente, nos primeiros episódios depressivos, quando a pessoa tem depressão pela primeira vez, a gente sempre convida a tirar, para ver se consegue ficar sem, pelo menos por alguns anos, até vir outro episódio. O segundo fator, a segunda variável da decisão ou não de retirada de antidepressivo é o fator ambiental. Digamos que a pessoa esteja com uma doença grave, um câncer, uma doença terminal, uma doença que gera dor, uma artrite, uma artrose, enfim, qualquer coisa. Se o antidepressivo está sendo um coadjuvante importante na evolução desse quadro, não tem por que a gente tirar só para cumprir um protocolo. Ou se a pessoa está vivendo uma turbulência na vida conjugal, ou está vivendo um momento de incerteza no trabalho, e o antidepressivo ajuda a manter a ansiedade sob controle, ajuda a aliviar os sintomas principais, também vamos seguir de antidepressivo durante mais tempo do que esses oito meses aí. Então, o protocolo básico é esse, né? Duas semanas de melhora inicial, mais dois meses de estabilização e melhora de boa parte dos sintomas, e depois seis meses aí usando o antidepressivo com o quadro em remissão para ele poder recondicionar. As variáveis são a genética e os fatores ambientais. Evidentemente, isso é uma figura de livro, né? Isso que eu estou falando, tem vários outros componentes aí, várias outras variáveis que você precisa ir avaliando junto com seu psiquiatra ao longo de cada consulta que, volto a dizer, precisa ser longa, né? Seu psiquiatra precisa entender muito bem o que está acontecendo, ele precisa entrar no seu universo para poder te ajudar a tomar a melhor decisão. Combinado? Se está gostando muito do conteúdo, então, não se esqueça, desculpa, de se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e a gente continua as segundas e quintas-feiras.